Fala aí, galinha retalha do YouTube, tá começando mais um vídeo de gameplay, comentário aqui no canal GoroFPS Olha eu aqui no backup stage de novo, quase me matando Eu tô jogando kill conforme a dizinho, tá? Aqui, kill com força Opa, primeira dog tag pega Primeira dog tag pegada Ah, velho, que lombada violenta, hein? Que lombada violenta Tá no início da partida aqui Ah, dois caras aqui, velho Que merda que eu fiz Que bosta que eu fiz Vamos tentar pegar umas dog tag aqui Tentar pegar um gameplay bom Hostile UAV, velho, os caras não pegam Ah, não Eu ia morrer e não ia usar o glitch de novo, tá ligado? Essa porra, tô com o vício de não usar esse glitch, velho Tá me dando raiva Não, não, caralho Morrei muito, era por ter olhado pra ele Era por ter usado a porra do glitch Eu tinha acabado de falar, velho Porque eu ia usar essa merda e não usei O cara matou o outro aqui Pegou a Dodds Eu tava no teu mini-mapa, fera Eu tava no teu mini-mapa também Vocês estão sem mini-mapa, velho Opa Duas dog tag dando sopa Ai, não Isso, delícia Eu gosto da senda Alguém tag dando sopa, tá ligado? Ui, tem cara aqui Onde é que eu tô, velho? Onde é que eu saí? Saí aqui Opa UIV Dois inimigos vindo por aqui Já caiu Beleza O outro decidiu não aparecer Vamos ver o que é que vai sair por aqui Nadie Nadie Ninguém por aqui, velho Vamos tentar por cima, vai Tô quase pegando meu kill streak Opa, três balas Três balas Opa Ui, UIV delícia, cara Não tinha me ligado Que o respawn virou O cara tá away, o cara tá away UIV delícia, velho UIV delícia, velho H.C.X.D. Aue, eu gosto, hein Aue, eu gosto Pra pegar meu Merda, cara Eu queria deitar, não queria fazer isso Ai Matou, hein Dois, pelo menos dois Ah, mataram os dois Mentira Que isso, velho Eu não entendi Foi nada, velho Na moral Eu não vi nem meu Hellstorm explodindo, velho Que merda foi essa, hein Sparta neutralizado F*** você, cara Vamos só O único cara que eu não mutei Foi o cara que falou, tá ligado É muito azar, cara Tamo indo bem Tamo indo bem aqui nesse kill com força Ah, velho Eu usei o bagulho Mas não deu Pegar mais um UIV aqui Mas um UIV O UIV nesse beta Tá sendo muito eficiente Porque Ninguém consegue pegar Ghost Tá ligado Porque parece que não tem O nível ainda do Ghost Não tem um nível ainda Pra pegar o O perk Ghost Que não aparece no UIV, tá ligado Aí o UIV é muito bom, cara Tá sendo muito bom nesse beta Eu tenho que abrir um grupo Pra essa arma, gente Ah, caralho Não deu tempo de pegar Porra da Dog Tag, velho O cara roubou lá Dog Tag, nossa As Dog Tag dos Bro Dog Tag, galera Opa Caralho Não, mentira, velho Que arma é essa, doido Porra Porra Não vou enfrentar esse cara Ele veio pra cima E eu matei ele Opa Que sorte, velho Agora sim, hein Usei no momento Perfeito Ainda peguei o cara aqui Vamos lá Não dá sopa aqui Cara, pra Sniper Não vou dar sopa Pra Sniper Entra miradinho na água Aqui nesse jogo Até na água Tem que ser miradinho, velho Porque o bagulho é tensa A galera tá meia tensa, velho Jogando essa porra Vamos subir aqui Opa Subiu danozinho Caralho Porra, velho Ah, tá Oxe, que bugada feiosa Treze barra cês Tamo indo bem Um e vizinho agora, velho Pra saber onde é que esses inimigos estão Cara, é só pedir, né É só pedir que vem Wavezinho Delícia Mais um Pra ficar mais rápido Boa Tem inimigo aqui Tá lá dentro O que é que esse cara tá aprontando por aqui Vamos ver que eles estão aprontando por aqui Sai, não rouba não Sim Puxa Ah, cara Eu apertei, tá? Pra usar Não fique achando que eu não usei, não Eu aperto Só que não dá tempo, tá ligado? É muito rápido, velho Ah, tá Caralho Caralho Quase que eu perco Vindo o cara aqui Ah, ele tava mirado também Que bosta, que bosta Cadêzinho de dois, cadêzinho de dois Opa Rouba dog tag Ah, caralho Eu ia roubar dog tag Me fudi, velho Não roubem dog tag, tá? Opa Assim pode roubar, tá? Dog tag Dog tag é bom, cara Dá muitos pontos Dá muitos pontos Ai, mata Ai, mata Ai, vícia Ui, vi, caralho Tem dois caras vindo aqui Tem dois caras vindo aqui Tem dois caras vindo aqui Um passou Opa E aí, amigão Ai, se lascou Quer dizer, quem é me lascando foi eu, né? Mas eu consegui me safar aqui Bem safado Cozinha Jogou Demo kill Ó, louco Caralho, velho Ó, um Ney E ainda vou Como é que solta, velho Essa porra, cadê? Ah, tá, R2 R2, velho Eu apertando R1, tá ligado? Que merda Mas consegui dar double kill ainda Partidaça, hein, velho Que partidaça Opa Negaram um kill aqui Negaram um kill, eu pego Vou soltar meu kill streak Ai, não Ah, me salva aí Aê, salvou Salvou não, né? Ele matou, mas não Era pra ter me salvado, tá ligado? Opa 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 Ah, morri 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 Acabou aqui 31 barra 11 Partido Então é isso, galera Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de curtir, de avaliar Se possível, comentar Se gostou mesmo e não está inscrito no canal Se inscreve aí Mais vídeos como esse virão Para o meio, para o seu entretenimento Vou ficando por aqui Fiquem com Deus Um abraço e até o próximo vídeo E foi meu coisinha que pegou o last kill, velho Que foda Ó, ainda deu um gigadozinho Beleza Ficou aí de frente Galão do malandro Fui